Olá amigos do programa Curva de Rio! Hoje estaremos dando continuidade na expedição realizada para o rio Araguaia. O pescador Marlucio Ferreira encontrou no rio Cristalino, afluente do rio Araguaia, várias espécies de peixes. Vamos conferir? Isca na água, Marlucio! Gente, eu peguei um negócio aqui muito esquisito, eu não sei o que é não. Olha só, está tomando linho. Na rasura, eu joguei uma isca aqui que a piranha estava comendo, era tudo. E eu não sei o que é isso, não. Olha, parece um topo. Vamos ver aqui. Que que é isso, eu peguei um ferro. Que que é isso? Olha só. Vai ser uma briga feia, eu não sei o que é que se trata, não deu para ver ainda. Olha só. Olha, parece. Será que pegou um jaú no artificial? Olha, eu estou com uma linha muito boa. É uma linha Rapala, vamos ver. Ficou quieto, olha. Parou. Não dá para saber o que que é. Sei que é grande. Vou dar ali para ver se ela sai. Deve ter entrado em algum buraco. Aí saiu. Olha, está tomando linha. Deve ter uns 100, 200 quilos, viu, pelo peso. Olha aí. Tomando linha. Olha. Olha, eu já vi o que que é. Uma raia. Peguei uma raia no artificial. Não dá para ver se não o jacaré. Está lá no fundo. Eu peguei uma raia. Eu estava batendo raso, passou e pegou. Olha. Tomando linha. Tem um tempo. É a mesma coisa que está arrastando um toco, viu. É uma loucura. Eu já vi o que que é. É uma raia. E pelo que eu vi, ela deve ser do tamanho de uma bacia. Grande. Olha a linha tomando. Eu não vou deixar de boa não. Pessoal, eu vi que é uma raia. Então, agora estou dando linha para ela para ver se ela vai para uma praia. Olha só. Deve ser uma raia de uns 30 quilos. Olha só. Está tomando linha. É uma briga. Uma loucura. Eu estou vendo ela. Olha ela só. Olha. Eu estou com uma vara que aguenta, viu. Essa linha da rapala, ela também aguenta. Ai, parece que eu peguei uma pedra. Olha. 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 Vamos ver quem cansa primeiro. Eu acho que ela vai cansar primeiro. Não. Eu acho que eu vou cansar primeiro. Ela quer pelo menos mostrar ela para vocês. Eu acho que eu cansei primeiro. Vai em cima dela. Ela ficou presa no chão. Uma amarela. Alguém já ouviu falar em... A raia no artificial? Aqui uma aqui, olha. Eu acho que ela não atacou a isca. Eu acho que é uma isca de fundo. Olha só. Tomando linha. E a isca passou em cima dela e ferrou ela. Nós estávamos pescando. Numa praia. Num lugar muito raso. Batendo peixe. Com uma isca mais de profundidade. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mostrar ela para vocês. Olha aqui. Olha aqui. Eu estou vendo ela. Eu estou vendo. Olha só. Tomando linha. Nós chegamos no barranco aqui. Vamos ver se dá para ver ela. Olha aqui. Mostra que jacaré. Olha ela aí. Está aqui. Eu quero pelo menos ver ela. Olha o tamanho dela. Olha só. Ela também já cansou. Olha aí. Olha o tamanho da isca. Olha lá. Olha aí. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Essa raia. Essa raia deve ter uns 30 quilos. Valeu a pena. Foi uma boa briga. Esse peixe foi embora. E o lugar dele é dentro do rio. Já fez o que ele tinha que fazer. Aparecer no nosso programa.